Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estaria trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! É, vocês já repararam que eu tô trazendo muito react aí, porque, né, meu tempo agora está um pouco mais reduzido e tem pessoas que não entendem isso, mas fazer o quê? Então, eu respondo somente pros meus inscritos que amam o que eu faço. Então, muito obrigado pra você que tá aí. Ai, que delícia! E eu estaria trazendo agora pra vocês a terceira parte do vídeo do Rui Station, que é a história lá do FNAF, tá bom? É, FNAF, o final do livro de Five Nights at Freddy's, Into the Pits, beleza? E estaria vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as adiações. Vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você é novo no canal ou nova, sejam bem-vindos. E também quero agradecer aí aos membros do canal que estão ajudando aí o Negão para que, né, caso o bugado do YouTube me dê aquela famosa desmonetization, né, o Negão não fique no prejúrio. Então, muito obrigado a vocês que estão aí. Salve pra todos vocês, ó. Beijo no coração, tamo junto, valeu! E os haters, já sabem o esquema de espada do Negão, ó. Subiu aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Então, sem mais demora, sem perder muito tempo, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Maria da... Salve, leques de boa! Sejam bem-vindos ao último, terceiro e último resumo da terceira e última história desse livro chamado Five Nights at Freddy's Into the Pit. É o primeiro livro da Fazbear Frights. Então, isso significa que sim, haverá um segundo livro que será lançado em março. Portanto, vocês que ficaram viúvos ou viúvas deste livro, assim que ele terminar depois desse vídeo, não se preocupem. Em março será lançado o próximo livro dessa franquia. teremos resumos mais uma vez, podem ficar tranquilos. E agora vamos falar do terceiro resumo deste livro, que é um resumo bem... Olha, é o menor deles, é o que vai dar menos tempo de vídeo, é o que vai dar menos tempo de leitura para quem for ler, mas que é uma história bem peculiar, bem interessante. Nossa, moda! Conta a história de uma menina chamada Milly. Essa Milly é uma menina que ela é aquele estereótipo da menina gótica, da menina dark, da menina que veste tudo preto, aquela menina que gosta de morcego, gosta de, sabe, gosta de terror, gosta de... ela gosta muito de enfatizar que ela tem uma paixão pela morte, como se a morte chegasse do lado dela e fosse um príncipe encantado, sabe? Ela é muito desse tipo de gente. É aquela gótica que todo mundo conhece, né? E o que acontece? A Milly é uma menina que está no ensino médio, ela não tem amigos e ela também é uma pessoa que não se permite muito ter amigos, porque ela é muito daquela filosofia de que ela é superior às outras pessoas, que as outras pessoas todas são fúteis, que ela vê, por exemplo, as líderes de torcida sentadas todas juntas ali na hora do almoço e daí acha que todo mundo é igual a elas, enfim, ela prefere ficar só no intervalo lendo o livro dela lá, que ela tem uma paixão por livros, por artistas do tipo Alan Poe, se não me engano, é o escritor preferido dela. E o Alan Poe, ele realmente existiu na vida real, né? Então ele é um... realmente um artista que existiu e ela gostava de ler Alan Poe no recreio e... em casa ela ficava trancada no quarto, sem fazer nada de útil, digamos assim. E o que acontece é o seguinte, a Milly, os pais dela, ela não era muito chegada nos pais dela, mas vocês sabem que os nossos pais são nossos pais e pronto, né? Então os pais da Milly foram aproveitar uma oportunidade de emprego lá na Arábia Saudita, que ia durar uns três meses, mais ou menos, e lá na Arábia Saudita eles iam ficar e eles convidaram a Milly pra ficar. Só que é... o que a Milly ia fazer na Arábia Saudita também, né? Ela ficava pensando, o que eu vou fazer lá? Ah, meus pais vão ficar lá trabalhando, fazendo ações sociais e eu vou ficar lá zanzando pra nada, sabe? E tendo aula particular com um cara, um professor particular que ia dar aula pra ela dentro de um hotel. Então ela tinha duas opções, ou ela ia pra Arábia Saudita com os pais dela, ou ela ficava na cidade com o vô dela. E ela escolheu ficar com o vô dela e por mais que ela ficasse com o vô dela e gostasse do vô dela, os pais dela eram os pais dela e ela sentia saudade deles, né? O que aconteceu basicamente na rotina da Milly era que ela ia pra escola, depois voltava pra casa, ela era vegetariana, então ela não comia carne, o vô dela tentava fazer de tudo pra agradar ela, fazia, sabe, uma comida vegetariana pra ela, alguma coisa, e ela tratava o vô dela mal, sabe? Ela não necessariamente, tipo, falava coisas ruins pra ele, não necessariamente xingava ele, mas ela não dava atenção que o vô dela merecia. Ele chegava lá com um prato pra fazer ela feliz, assim, e ela dizia, Tá bom, vou comer, tá bom, tchau vô, agora vou pro meu quarto. Sabe, ela era chata, eu não gostei dela, eu não gostei dela, vou ser sincero, eu não gostei dela. Aí, queria eu ter meu avô aqui de volta, poxa, meu amigão. Um belo dia, ela estava indo para a sua escola, e daí na frente dela, que geralmente ninguém senta na mesma mesa que ela, e aí na frente dela, senta um menino chamado... Eu esqueci o nome dele, é Bruce, talvez? Eu não me lembro do nome do menino agora, peço mil desculpas se eu for e ela aqui... Dylan! Dylan! Peguei aqui, Dylan. O nome do menino era Dylan, era um menino bonito, era um menino bem vestido, era um menino, sabe, que parecia ser aquele estereótipo de bonitinho, mas trouxa. Ele chegou pra ela, olhou e falou assim, oi, posso sentar aqui? Tirando essa parte do trouxa, o restante não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E ela, meio que sem tirar o olho do livro, falou, pode, senta aí, vai, é azar teu, vai, senta. E aí ele começou a conversar com ela, ele mostrou que ele era novo na escola e tal, e aí os dois começaram a conversar mais e mais e mais, e a conversa tá ficando uma cada vez mais agradável, sabe? E aí o menino, uma hora, falou assim, você tá lendo o Alan Paul? Eu gosto muito de Alan Paul. E aí ele me deu pra ele, falou assim, você gosta de Alan Paul? Até agora eu não vi ninguém nessa escola que gostasse de Alan Paul. E ele, é, mas eu gosto de Alan Paul, eu adoro. Você já leu Lovecraft? Ela, não, nunca li Lovecraft. Não, Lovecraft é muito bom, próxima vez eu vou te trazer um livro aí pra você ler, pra você ver como ele é bom. E ela, tá bom. Quando terminou o intervalo, ela saiu dali, aí quando ela foi pra casa, ela foi pensando meio que assim, olha, cara, foi uma conversa interessante, eu tive, legal, bacana. E ela chegou em casa, mais uma vez, tratando o vô dela como ela sempre tratava, começava a ler os negócios. E aí, por volta do quarto dela, assim, tinha músicas, tinha livros, tinha gravuras, tinha figuras, tudo ressaltando como ela gostava da morte, como ela romantizava a morte, assim. Até porque o próprio Alan Paul, o escritor, ele romantizava muito a morte nos livros dele, nos livros da vida real. Se você, você que tá assistindo o vídeo, pegar um livro do Alan Paul e ler, vai ver que romantiza muito a morte. E ela tinha essa visão ultra romantizada da morte. No outro dia ela chegou, o Dylan cumpriu a promessa e trouxe o livro do Lovecraft pra ela. Foi lá, entregou o livro, os dois tiveram mais uma conversa e tal. E ela, quando chegou em casa, leu o Lovecraft, viu que ela realmente gostava. E aí ela começou a pensar, cara, que sentimento é esse que eu tô tendo? Eu nunca tive isso. E esse chama de ter um coração em sua... Tipo, esses sentimentos de morte, não sei o quê, e eu adorar a morte, eu tô começando a ser substitutivo por amor. Eu tô começando a gostar do Dylan. Olha que loucura. E aí, uma hora que ela foi jantar com o Rodela, que ela tava um pouco menos chata, o Rodela comentou, né, ah, você já terminou de ler Alan Paul? E ela olhou pro Rodela, como você sabe que eu tô lendo do Alan Paul? Daí ele disse, eu também já li algumas coisinhas, já li Alan Paul e tal. E ela, olha que legal, nunca sabia que você tinha lido Alan Paul. Aí, o Rodela começa a trazer pra ela uma outra abordagem sobre os livros do próprio Alan Paul. Ele começa a dizer pra Millie, né, Millie, então, Eu sei que você romantiza muito a morte e tal, mas o Alan Paul, por exemplo, ele perdeu muitas pessoas amadas enquanto ele tava vivo. Muita gente que ele amava morreu. E é por isso que ele romantiza a morte nos livros dele. Porque isso serve como uma forma de ele superar a perda daqueles que ele perdeu enquanto ele tava vivo. Então, não é porque ele adora a morte ou algo do tipo, é porque ele tem um motivo pra isso envolvendo amor. Aí ela ouviu aquilo, tá, tá bom, tá bom, tô indo, tchau, tchau. Ela saiu, foi pro quarto dela. E aí, quando ela foi pra aula no dia seguinte, ela mais uma vez se encontrou com o Dylan, os dois foram pra uma biblioteca, tomaram um chá. E ela, aí foi aí o momento que ela caiu a ficha. Tô apaixonada. Ela tava apaixonada pelo Dylan e, né, já não tinha como esconder pra ela mesma. Ou eu encaro esse sentimento de que eu estou apaixonada ou eu estou me engenhando pra mim mesmo. E aí foi isso, ela se apaixonou. Começou os preparativos para o Natal, que era dezembro. E aí o vô dela pensou, Olha, já consegui manter uma conversa com a minha neta. Fazer o seguinte, vou tentar convidar ela pro baile de Natal da escola dela. Vamos ver se ela vai, né? Então, Millie, você tá afim de ir pro baile da escola de Natal com o seu velho e querido avô? E aí a Millie... Acho que o Dylan vai estar lá. Ah, vamos, vamos, vô. E os dois foram pro baile de Natal da escola. Daí eles chegaram lá no baile de Natal. O vô dela foi conversar com os outros adultos. E ela foi procurar pelo Dylan. E ela encontrou o Dylan. Só que qual era o problema? Ela encontrou o Dylan de costas, de mãos dadas, com uma outra menina. Uma menina doira, bonita, da equipe de líderes de quinteiro e tal e tudo mais. E os dois, dava pra ver assim, no jeito que eles pegavam a mão um do outro. Do jeito que eles se tratavam, que eles estavam namorando. Vai ativar o sharingão pra matar todo mundo com a materada. E ela imediatamente foi pra casa, chorando. Não conseguia aguentar aquilo que tava acontecendo. E aí, no momento que ela foi pra escola no dia seguinte de novo, ela tava no lugar de sempre. E o Dylan chegou com a bandeja dele. Oi! E ela nem olhou pra ele. Ficou olhando pra baixo. Ele sentou, sem meio que entender, né? E aí, ela disse assim, Por que você não vai sentar com a fulana, sua namorada, lá? E aí, ele disse, bem normal. Ah, porque o horário de intervalo dela é diferente do meu. A Millie, meio que sem entender, falou assim, É sério isso? E aí, o Dylan, o quê? É sério que você vai sentar comigo, depois que eu vi você de mãos dadas com aquela menina ontem? E ele, tá, mas o que que tem demais? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu? E ela, mas eu vi, vocês são namorados, eu vi, não tem como me esconder de mim. Sim, nós somos namorados. Ah, espera. Millie, você não achou que a gente tava namorando, achou? E a Millie olhou pra ele. É óbvio que a Millie nunca ia dizer, mas sim, ela achava que eles estavam namorando. Caraca, que merda. Mas, ali naquele momento, ela viu que o Dylan tinha colocado ela pra friendzone. Ela tinha recebido o cruel golpe da friendzone. Pois é. Isso dói. Mulheres também sofrem por isso. E aí ela começou a falar, não, porque você tá namorando com aquela menina e tal, não sei o que. E ele, ah, mas você ia adorar conhecer ela, eu ia adorar que vocês fossem amigas e tudo mais. E aí a Millie, mas ela é tão básica. Ela é o tipo de seriótico loira, de menina líder de torcida e tal, que geralmente é burra e não sei o que, não sei o que. E aí o Dylan olhou pra ela e falou, olha, Millie, tô muito decepcionado com você, porque você acabou de ser o tipo de pessoa que você mais odeia e condena. Você, nesse momento, está, nesse exato momento, está fazendo aquilo que as outras pessoas fazem que você não gosta. Que é julgar alguém pelas aparências. Você nunca conversou com ela, você nunca nem trocou ideia com ela. E você já tá aí falando com ela no maior preconceito possível. E aí ele pegou a bandeira, se levantou, a bandeira, a bandeja, se levantou e falou, ó, o dia que você quiser conversar comigo, livre desses preconceitos, a gente conversa. E aí? Pô, esse Dylan aí ganhou o meu respeito, hein? Ganhou o meu respeito, seu cara. Muito legal. Ele foi embora. Aí a Millie foi embora pra casa, né? Ela tava triste. Ela ainda tava naquele meio sentimento de negação, sabe? Ela ainda não queria aceitar que ela tinha feito algo errado, que ela tinha sido otária. E aí ela chegou em casa, descontou no vô dela. O vô dela também ficou bravo com ela e tal. Ia ter a comemoração de Natal, da véspera de Natal, dias depois. E a Millie já deixou bem claro com o vô dela. Não quero participar, não quero fazer parte desse tipo de coisa. Porque eu sou gótica. É esse tipo de coisa. Aí o vô dela, tá bom, mas ó, vai vir os teus tios, vai vir os teus primos. Pelo menos desce pra dar um abraço nele. Ele disse, não, não quero, não quero participar de Natal nenhum. E ela foi lá pro quarto dela. Chegou a véspera de Natal. Chegaram os teus, chegaram os primos. E a Millie, tá cara, pelo menos eu vou lá embaixo, velho. Pelo menos eu vou lá embaixo. E ela desceu as escadas do quarto dela. Foi recebida pelos teus, pelos primos, todos eles estranhando. Por que você não quer comemorar o Natal e tal? Porque eu não quero comemorar o Natal, porque eu não quero. Ah, mas o Natal é tão legal. Mas eu não quero comemorar o Natal. E aí os priminhos correndo pra lá e pra cá e tal. E os teus, a Millie pensou, cara, eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui, não é possível. E ela falou pro vô dela, vô, eu vou dar uma volta. Daqui a pouco eu tô de volta na hora da janta. E o vô, tá bom, pode ir lá, tranquilo. Tá bom, nessa volta, deixa eu ver se eu adivinho. Ela vai encontrar o animatronic que vai oferecer o mundo pra ela. E ela vai se ferrar igual o outro se ferrou no final. E ela deixou o celular em casa e saiu. E ela tava no jardim. E aí ela pensou assim, cara, onde é que eu posso estar que não é tão longe a ponto de eu ouvir a hora da janta e que também ninguém me encontre? Aí ela pensou, cara, eu vou lá no escrito, qual é que é o nome? Na oficina do meu vô. Que o vô dela tinha uma oficina na garagem. Então ela foi pra dentro da oficina. E lá dentro da oficina, ela viu que tinha muita coisa lá dentro. O vô dela tinha comprado muita coisa pra aquela oficina, pra ele trabalhar, pra ele fazer os projetos dele. E, muito interessante, tinha lá dentro um animatronic. Pô, mas se ele falar que esse animatronic vai realizar os desejos dela, pô, ou alguma coisa do tipo, sei lá. Mas agora eu não sei o que pensar, mas... É FNAF, né? Se eu não tivesse animatronic, não ia ter graça. Então, essa parte aí era meio que óbvia. Exato. Tinha um animatronic lá dentro. Exato. Entrou um animatronic grande, daquele de modo fantasia, em que alguém poderia entrar dentro para se apoderar do animatronic. E tudo dava a entender que era o Funtime Freddy. Porque era um urso com uma cartola, branco e rosa. Então, aparentemente, era o Funtime Freddy. Pode ser outro animatronic? Pode. Mas, vamos chamá-lo de Funtime Freddy aqui, para qualquer referência, tá bom? Ela olhou aquele animatronic, achou ele curioso e tal. E aí, ela ouviu que do lado de fora da oficina, os priminhos dela foram brincar no pátio. Que eles estavam indo lá brincar e tal. E ela pensou, Jesus, eu não posso deixar esses moleques me encontrar, meu. Porque eu não aguento esses moleques. Eles são muito novinhos, são criancinhas. Ai, não. Ela vai entrar na fantasia. E se eles começarem a me encher o saco com o negócio de Natal, eu vou surtar. Eu vou me esconder aqui em algum lugar, porque se eles entrarem aqui, eu vou gritar com eles. Ela olhou para o animatronic e viu que tinha uma cavidade na barriga. E ela entrou lá dentro e ficou dentro do animatronic. E aí, ela já não conseguia mais ouvir os priminhos, né? E ela tentava sair do animatronic, quando ela não ouvia mais os priminhos dela. Só que não dava para sair, estava trancado. E o animatronic começou a falar com ela. Exatamente, o Funtime Freddy começou a falar com ela. E ele começou a dizer, ô, Milly, tudo bem? E ele, como assim? O que você está falando comigo e tal? Eu sou um agente da morte. E aí, Milly, o que? E aí, eu sou um agente da morte. Eu vou te dar o seu desejo mais profundo, que é a morte. Você não adora a morte? Não falei, cara. Esses animatronic estão pior do que o gênio da lâmpada, cara. Pô, caraca. Que doideira, meu irmão. Morte, Milly, então. Agora eu vou te dar a morte. E aí, a Milly começou a se dar conta que ele sabia muita coisa da vida dela. Sabia que ela adorava a morte. Sabia dos desejos dela e de sentir falta dos pais dela. É o capeta. Sabia que ela não foi para a Arábia Saudita. E o animatronic ficou um tempão dando várias opções de como matar ela. Nossa. Acontecendo, ó, se você quiser algo rápido, a gente pode te decapitar. Se você quiser algo mais dolorido, eu posso... Pode usar a espada do negão. Posso encher de água aí dentro e ferver a água e você morrer fervendo. Eu posso, de repente, sei lá, assim, fazer você sufocar. O que você prefere, querida? Você que adora a morte. Fala comigo. E aí, a Milly... Eu quero a espada do negão. E a Milly começou a se dar conta que ela não adorava a morte. Que ela queria viver. Ela começou a se dar conta de toda a pose que ela fazia com a adoração da morte e tal e tudo mais. E que aquilo tudo era meramente algo na cabeça dela que ela tinha inventado para si, para repelir as pessoas. E que, na verdade, ela queria ficar viva. Ela queria poder tratar o vô dela melhor. Que ela estava se dando conta que ela estava tratando ele muito mal. Ela queria poder pedir desculpa para o Dylan. Ela não queria morrer ali naquele momento. Então, ela começou a pensar um jeito de sair dali, né? Ela olhou e ela viu que tinha uma mini fresta, assim, ó. Dessa grossura, pequenininha. Uma mini fresta na cavidade da barriga do animatronic. Aí ela conseguiu sair e voltou no tempo. Foi roda. Aí ela pensou. Hum, não posso contar para o animatronic o que eu vou fazer, porque ele quer me matar. Então, ela pegou a pulseira dela. Uma pulseira de ferro bem grossa que ela tinha. E aí ela botou, enfiou no meio da cavidade. E ela tentou brincar com a animatronic, assim, para ele não entender o que ela estava fazendo, né? Porque a intenção dela era empurrar aquele bracelete e abrir a cavidade. Aí ela falou assim. Ah, então, senhor animatronic, já que você quer me matar, corta a minha cabeça fora. Dá uma cortada aqui com uma lâmina direto no meu pescoço. Aí qual que era o plano da Millie, tá? A Millie, ela no momento que desse o corte no pescoço dela, ela ia se abaixar. Ela ia abaixar o pescoço dela e ela viu que dava espaço de ela conseguir se abaixar e a lâmina passar por cima sem machucar ela. E aí o animatronic, ah, que legal, você vai escolher exatamente o método de execução do pescoço. Que maluca. O sol da Arábia Saudita, que é onde seus pais estão. E a Millie, é, de fuga, graça. E ela ali, com a pulseira pronta, para já arrombar a porta no momento que ele fizesse a execução. E aí ela diz assim, só por favor, quando você for tocar a lâmina no meu pescoço, me avisa, tá? Me avisa para eu poder, sabe, para eu não vir um negócio repentino. Conta até três, sabe? E aí o animatronic, tudo bem, vou contar até três então. Um, dois, três! E no que ele contou até três, se ouviu uma lâmina atravessando a roupa do animatronic. E aí naquele momento a janta de Natal ficou pronta. O vô dela foi chamar ela. Ela não atendia o celular, porque ela tinha deixado o celular em casa. E ele começou a servir todo o banquete da mesa e tal. E aí ele disse, ah, daqui a pouco a Millie está aí, gente. Ela está só num momento difícil, tadinha. Deixa ela e tal. Que daqui a pouco ela está chegando para comer e tal. E aí ele pegou cada um dos presentes que ele tinha dado para a Millie. E botou embaixo da árvore de Natal, para que quando a Millie voltasse, ela visse os presentes lá. Não se sabe se a Millie está viva, se ela realmente conseguiu fugir do animatronic ou se ela não conseguiu e morreu. Não se sabe. O livro não conta isso, minha patota. Infelizmente. O que se conta é que você vai clicar agora nessa playlist aqui de gameplays da zoeira e maratonar esses vídeos todos aqui. Maratona esses vídeos aqui, que eu garanto que vocês vão gostar muito. É de zoeira. Bom, não está aparecendo porque eu baixei o vídeo. Vai vir algo de zoeira. Bora! E aí galera, esse daí foi o nosso querido e amado Roy Station, o Renan. E bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o react do Negão, tá bom? Vou dar a minha opinião em relação a essa menina. Talvez, é bem provável que ela tenha até conseguido se safar, mas não totalmente lisa. De repente não tenha saído da forma que ela pensou e acabou ficando careca. Não sei, o máximo aí que de repente deve ter acontecido. Mas afinaf, de repente vai que... Bom, esse cara sempre passa com essa morte só. Não sei por que cara, esse cara tem tesão pra bagulho da moda possível, rapaz. Enfim. Bom, eu acho que ela ficou viva, mas aí é só o livro que vai poder trazer aí com o tempo, né? Dizer o que aconteceu, deixou de acontecer com ela. É uma história bem interessante. Essas histórias que ele está trazendo aí, eu estou vendo que são bem assim... Ele traz meio que pra nossa realidade, traz a história das coisas que acontecem com os jovens no dia a dia. Pelo menos esses dois, o último, no caso aquele do mais pesado e esse último, meio que mostra aí a... Não a história, mas a realidade que acontece com alguns jovens, né? Que querem se enturmar, querem fazer parte de um grupo social, por assim dizer. É... popularzinho, né? E muitas das vezes nem acaba... Nem que se dando mal, como acontece aqui no FNAF, né? Mas só que na vida real aí acontece outras formas de se dar mal. Então, às vezes por uma escolha ruim, no caso dela ela queria se isolar do mundo e achou que venerar a morte era a coisa certa, mas acabou que vendo que não, que no final não era isso. A outra que queria ser super popular, bonita, bela, a todo custo, e se deu mal no final também. É... que essa daí provavelmente deve ter morrido. Que pelo menos com uma forma que acabou, né? Teve até alguém que falou que parece que lembrou do... É... aqueles jogos mortais. Acho que é o primeiro, se eu não me engano, aquele que o cara corta a própria perna, né? E aquele velho lá, deixa ele dentro lá do bagulho lá. É... realmente, né? Pensando assim, parece que parece mesmo. Parece que parece mesmo, enfim. É... bom, enfim, né? Eu achei bem interessante essas histórias aí, porque meio que traz um pouco da realidade, da nossa realidade, com um pouco da ficção no caso de FNAF. Foi bem interessante. E... parabéns aí pro Renan, o... é... Rui Station, né? Que o canal dele cresça aí mais. E o link desse vídeo dele vai estar na descrição do vídeo pra vocês lá. E deixa like e zoom pro cara, que ele merece. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos e continuem sugerindo vídeos para o negão. E, é claro, gostaria de fazer naquela forma de... Aquele que tiver mais likes, aquele que tiver mais pedido, é o que eu vou reagir. Ou o que eu quiser eu reagir, né? Qual é? Não, eu... é meu, então eu que sabe. Mas enfim, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos e até a próxima EVA LENGUAAA. E aí, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Mária? Não sei, por quê? É por... é porque eles gostam das patas da EVA. Alexandre Mária? É por favor, mas... Obrigado.